Rodada do NBA começando, Bruno! Mentira, é um vídeo diferente esse só pra você! Tô com saudade de gravar com você, Gabriela! Ah, eu também! Nós não vamos falar hoje de NBA, nós vamos falar de outra coisa, esse é um vídeo novo, espero que vocês gostem bastante, por isso já deixa seu like, fortalece bastante, segue as nossas redes sociais, segue a minha rede social, a da Gabi, a da Carol, a do Gui, a do Chua, segue de todo mundo, a gente tá muito ativo no Twitter agora, extremamente ativos no Twitter. O Twitter virou a nossa plataforma agora. A gente vive de momentos, esse é o momento do Twitter. Gabriela, me conte o que estamos fazendo aqui. O desafio de hoje é o seguinte, a Adidas Brasil pediu para que eu e o Bruno fizéssemos dois looks usando o mesmo tênis. E aí, falando em desafio, eu e o Bruno a gente fez o quê? Não, é, falando em desafio, eu sempre vou tentar ganhar da Gabriela. Bruno, da última vez que eu que ganhei. E é o seguinte, para não a gente ser imparcial, porque senão, sabe que tênis é uma parada que a gente curte pra caralho, a gente pediu para a Carolina escolher o tênis. Então a Carolina vai escolher esse tênis, e aí a gente vai selecionar dois looks, um de sair e um de jogar basquete. E vocês vão votar quem, eu, óbvio, tem o melhor look. Vamos que eu quero escolher, eu tô empolgado para escolher meu look, porque vocês não sabem, mas eu sou a pessoa empolgante de escolher roupa. Eu abro 30 páginas, abro 50, peço conselho para as pessoas, o que elas acham disso e aquilo. Não pode pedir conselho para ninguém. Ah, não pode? Não, Bruno, não pode. Só você pode falar. Não pode ligar para ninguém, não pode pedir opinião para mulher, para amigo, para ninguém. Pode roubar, Bruno. Não, não vou. Não vou, prometo que eu não vou. Não pode roubar, porque é muita sacanagem, porque eu também sou incapacitada para essas coisas. Então, cada um por si e Deus por todos. Bom, a Carolina já escolheu o tênis, vamos ver qual é que é desse tênis. Vou começar a escolher meus looks. Estou aqui no site da Adidas, já coloquei aqui meus dados. Olá, Gabriela. Vamos ver, Carolina, que tênis você escolheu para nós. Nossa, Carol. Essa coisa linda, maravilhosa. Caramba, que tênis insano. Se liga nesse Harden. Eu tenho meu tamanho, selecionei. Já vou adicionar no carrinho. Olha, só é o Harden volume 3, mas ele é uma edição especial, que é a cor gold, cor de ouro. Olha que animal, que animal, Carol. Vai dar, nossa, vai dar para montar um look sensacional, hein? Looks de sair. Não sou capacitada para fazer looks coloridos. Então, o que eu vou? Vou no básico. Pensei em um vestido preto. Aqui você pode selecionar por cor. Vou selecionar por cor, porque daí já facilita a minha vida. Olha lá, a Manuela passando. Bombrinho, Guilherme? Bombrinho. Tamanho G. Estou colocando no carrinho. Aqui é o meu carrinho. Dois. Se liga nessa peita. Mano, eu não tenho nenhuma outra dúvida. Olha que peita insana. Mano, que sensacional. A blusa com um capuz, fera demais. Eu não consegui nem escolher outra. Tipo, na hora que eu bati o olho nessa, eu já fechei. É a blusa capuz, cross-up, 365, animal. Olha o capuz. Mano, eu posso entrar na quadra como se fosse o Damien Lillard. Metendo um capuzão, metendo cheio de marra. Só preciso meter os Game Winner dele, só. E aí eu estou em dúvida entre esses dois shorts. Esse é o Badge of Sports. Que ele tem o detalhezinho na lateral. Olha, ele tem aqui embaixo o detalhezinho em branco. A lateralzinha aqui do logo da Adidas. Eu estou em dúvida entre pegar esse Pro Madness. Que ele tem as três listras. Que eu acho bem insano. Esse é um look que eu acho bem da hora. Tudo que tem as três listras, eu gosto pra caramba. E aí eu estou bastante em dúvida. Mas eu acho que eu vou fechar esse Pro Madness. E a blusa capuz. Que aí eu fico o look inteiro preto. Junto com o tênis amarelo, destacando. Porque aí o objetivo é destacar o tênis, né? Mas a jaqueta vai ficar insana também, Jof. Mano, o que que tinha animal, hein? Vou pegar uma jaqueta. Ai, meu Deus. Jaqueta. Segura aí, Guilherme, que vai demorar. Meu Deus, Manoela. Tem que me ajudar a escolher. Tem que me ajudar a escolher. Eu não queria uma jaqueta de esportes. Eu queria uma jaqueta de sair. Yes! Achei. Veio, que linda. Tem tamanho G. Já vou colocar no garrinho. Eu queria um moletom pra usar com uma legging. Vou mostrar. Já vamos deixar a legging separada. Meu moletom lindão. Yes! Selecionar os meus looks. E agora? Quem vai ganhar? Eu, Guilherme? Não sei. Eu. Você, né? Sai pra você, né? Chegaram as encomendas ardidas. Vou engenhar tudo. Daí eu mostro pra vocês. Olha só. Chegou os meus dois kits aqui. O kit de basquete. O kit pra sair. E olha quem tá aqui. Mas antes de eu explicar qualquer coisa, eu quero falar que a gente não gravou direto de quando as coisas chegaram. Porque estamos em época de pandemia. Então sempre que chegar coisas na sua casa, faça higienização. Se possível, troca de roupa. Essas coisas, tá? Então por isso que eu não mostrei. Eu fui tirar minha máscara. Fui higienizar tudo. Agora tá tudo limpo e pronto pra ser usado. Olha só. Caramba. Denis, sabe aí que a Carol escolheu? Mas, mano, vamos lá. Eu não quero jogar um basquete com isso. Eu não quero. Olha que animal. Mas olha. Caramba. O melhor que tinha que ser aberto. Eu sei. O look basquete. Viu uns detalhes aqui que eu acho interessante eu mostrar. Se liga todos os detalhes desse tênis, ó. Aqui a assinatura do Harden. Essa aqui é uma parte de elástico. O tênis do Harden. O logo do Harden. Aí aqui dentro, tem mais uma assinatura dele. Então é tudo bem pensado, ó. James Harden lá dentro. Se liga aqui, ó. 13 o número dele. Aqui tá escrito Star. Cara, é muito, muito legal. É tudo pensado, cheio de detalhes. Rico em detalhes. Insano. Insano de verdade. Vamos ver agora o primeiro look basqueteiro. Vamos lá. É, louco! Eu vou parecer, sabe o que? Eu vou parecer James Harden jogando Demian Lillard. Olha só que animal. Isso aqui eu tô... Parece que eu fiquei até com pouquidade querendo jogar basquete. Eu achei que dá tempo pra sair com isso aqui. Esse shortão animal tá precisando de um shortão desse. Fera demais. Olha que detalhe da hora. Que detalhe insano. Nossa, que animal. Vamos agora pra roupa de sair? Vamos começar então pela calça. Gabriela, não tem jeito, Gabriela. Você não vai ganhar. Essa calça, que insana. Se liga que eu tenho o loginho da Adidas. Tem um detalhezinho aqui também, ó. Na lateralzinha, acho que é dos dois lados, se não me enganar. Caramba, gostei bastante dessa calça. Para a camiseta. Ah, essa camiseta é Bruno Style. É estilo do Bruno. Camisetinha amarela. Basicona. Com o loginho aqui, ó. E aí, se tiver aquele friozinho marotinho, né? Se tiver aquela friaca. E a gente já coloca aquele nosso jaleco. Nossa. Ah, Gabriela. Vai ser difícil, Gabriela. Vai ser difícil. Olha que jaleco insano. É bom que se tiver chovendo, isso eu não tô zoando. Eu sei porque eu sou a pessoa que não gosta de dar de guarda-chuva. E aí, quando tá chovendo, pode bater água e você só passa a mão assim, ó. Sai tudo na hora. Da hora. Olha, muito legal. Muito legal mesmo. Agora, eu vou colocar tudo isso, né? Vou colocar tudo isso. Vou mostrar pra Gabriela pra mostrar que os meus kits foram melhores. E vocês estão comigo aí. Vocês já vão deixar o voto pra mim nos comentários. E aí E aí E aí Você vai voltar. A gente vai postar lá no nosso Instagram os nossos looks. Então, você vote lá. Que com certeza o meu é o melhor. Bruno, me respeita, Bruno. Gabriela. Gabriela. Bruno, por favor. Gabriela. Eu sou o exemplo mais nutelino de looks. Bora. Partiu. Vai. Tchau.